Fala rapaziada que não tem muito dinheiro E salve também aqueles que tem muito dinheiro ou então uma quantidade considerável Porém, mesmo assim, querem economizar É aquilo né rapaziada, a dica de todo momento de sucesso é você viver um degrau abaixo do que você pode Basicamente rapaziada, hoje eu estarei ensinando vocês a montar um inventário top Inventário sensacional, economizando muito dinheiro E não é um inventário qualquer, é um inventário temático Hoje o inventário preto Esse tipo de conteúdo eu já gravo no canal há muito, muito tempo Antes que vocês comentem que eu tô copiando alguém O primeiro vídeo que eu postei desse tipo aqui no YouTube foi em 2019 Montando inventário vermelho, depois montando inventário, acho que azul, teve verde, roxo Enfim, e agora eu estarei voltando com essa série né Afinal os preços não daram muito de 2019 pra cá Então hoje eu vou ensinar aí como montar um inventário preto Com faca, luva, rifle, USP, tudo Tudo não, aquilo que precisa né, eu vou falar sobre isso no vídeo Enfim, gastando muito pouco Então esse vídeo aqui mano, esse vídeo aqui é sensacional É muito louco Assista até o final e dê uma nota pro inventário que eu vou montar Pode dar uma nota sincera Ah cachorro, ficou uma merda Pode comentar Ah cachorro, ficou muito louco Então comenta aí que ficou muito louco Eu quero a opinião sincera de vocês E dicas também, de algumas skins que eu poderia ter colocado e não coloquei E rapaziada, vou pedir também que você por favor se inscreva no canal E ó, mais um motivo pra você assistir o vídeo até o final Eu estarei sorteando todas as skins Na verdade, quase todas as skins que eu mostrei nesse vídeo Pra um de vocês, pra um de vocês ganhará esse inventário completo Assista o vídeo até o final, esse vídeo tá insano E é isso guys, vem comigo A Cal hoje é das melhores Guys, antes de eu começar a falar sobre as skins É importante termos em mente, não algumas regras né Porém, algumas prioridades na hora ali de comprar as skins Prioridade, nas armas que você terá as skins Afinal, se você tá buscando economizar dinheiro e ter um inventário legal Pra que comprar uma skin pra PP Bison, por exemplo A não ser que você jogue de PP Bison Aí ok Caso contrário, se você não joga de PP Bison, P90, MP7, Mag7 Se você não joga com algumas armas Ao invés de comprar skins para essas armas Junta essa grana e compra uma skin muito mais legal Do que você poderia comprar para K47, M4 Enfim, para aquelas armas que realmente importam Então, primeiramente, dê prioridade para as armas que você joga Nesse vídeo, eu estarei montando um inventário aí Com skins para USP, Lock, Desert Eagle, AK47, AWP, M4A1S e M4A4 Aí vai de cada um né, se você joga de M4A4 Siga meu conselho para M4A4 Se você joga de M4A1S, pega aí o meu conselho de skin de M4A1S Além de luva e faca E também, priorize onde você irá comprar essas skins A ideia aqui é ter um inventário muito legal Economizando o máximo possível E onde você consegue economizar? Vamos fazer o seguinte ó Não acredite em mim Isso que eu irei falar agora Vocês precisam levar para a vida Para tudo e para todos Não só para o cachorro com 337 O mundo das skins Então eu vou dar uma informação agora Vocês vão lá, pesquisem para ver se eu estou falando a verdade ou a mentira Mas seguinte No Brasil, hoje, o melhor lugar para você comprar skins é na Dash Skins Não compra na Steam A Steam não vale a pena E eu vou estar comparando aqui os valores de cada skin que eu mostrar Na Steam e na Dash E a Dash é mais barata que qualquer outro site no Brasil Por quê? Porque a Dash é um marketplace Ou seja, as pessoas vão lá Anunciam as suas skins Você mesmo pode fazer isso E você compra skins de outras pessoas que estão anunciando Então o preço, automaticamente, tende a ser o melhor do mercado Ah, mas tem o Buff, cachorro O Buff é o melhor site do mundo Realmente, o Buff é o site mais popular do mundo E talvez lá você encontre até preços melhores Porém, rapaziada É um site chinês E eu não estou querendo dizer que não é um site confiável Eu estou querendo dizer que Primeiro, para ter saldo no Buff Ou você tem uma conta de banco da China Ou você compra esse saldo de alguém E aí você precisa conhecer alguém que tenha saldo E que seja de confiança Essa pessoa, óbvio, vai querer tirar ali a parte dela Vai querer tirar uma porcentagem Tenho certeza que 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo Não sabem como funciona o sistema do Buff A Dash Skins é mais simples É um site brasileiro Você consegue entrar lá e fazer um Pix Fora que, lá você encontra muitas skins Com o mesmo preço do Buff Algumas até mais baratas Então, vale muito mais a pena Guys Se você está duvidando Vai e pesquise Lembrando que o Dash é um marketplace Então, obviamente, às vezes tem uma skin lá Por um preço muito acima do que realmente vale Porque algumas pessoas Não tem noção Entram lá no site Colocam uma skin por um preço absurdo Mas, na grande maioria Está ligado como funciona Faz tudo direitinho Enfim Vamos lá Começando pela Desert Eagle A skin de Desert Eagle Que eu separei para vocês Nesse inventário preto É a Desert Eagle Conspiração Em Minimal Wear Ou, em português, pouco usada Na Steam Hoje, essa skin custa pelo menos R$22,79 A Dash você encontra por R$18,75 No exato momento que eu estou postando esse vídeo Terá cerca de skins disponíveis no site Por esse valor Que vale muito a pena Realmente vale muito a pena Ainda assim, é uma das skins mais caras Que eu selecionei para esse vídeo E é também uma das skins mais legais Na minha opinião Tem opção mais barata? Tem Mas eu particularmente não gosto Como por exemplo A Desert Eagle Meteorite Eu acho essa skin Feia de doer Mas, é uma opção bem mais barata também Para a Glock Eu selecionei duas skins aqui diferentes Começando pela Glock Pneu Vermelho Factory New Que na Steam Você encontra aí por R$5,50 Na Dash Ela está custando R$3,90 É uma skin que eu particularmente gosto E gosto muito De verdade Eu acho sensacional E para quem tem alguns reais a mais Eu vou dar uma outra opção De uma Glock Também Factory New Porém, StatTrek No caso A Glock Catacumbas Que na Steam Uma Factory New Com contador de kills Hoje custa aí Em torno de R$10,40 Essa é a mais barata A maioria ali Está por R$11,00 Praticamente E na Dash Com R$8,00 Você consegue uma Então Eu gosto muito dessa Glock De verdade E Glock Com StatTrek É sensacional Vale a pena Partindo para a USP Eu recomendo Uma USP Que na minha opinião É uma das skins mais bonitas Já lançadas Para essa arma É uma skin Inclusive Que foi lançada recentemente Eu estou falando Da USP Passagem para o Inferno E aqui Eu selecionei A StatTrek Testada em campo Essa skin Pode pegar Testada em campo De olho fechado Não vai mudar Praticamente nada Para Factory New Inclusive Conforme ela vai desgastando Ali Ela vai revelando Algumas novas ilustrações Eu inclusive Acho ela até Mais bonita Guys Prestem atenção Essa skin aí Que vocês estão vendo Na tela Essa USP maravilhosa Na Steam Com R$20 Vocês já conseguem Uma Field Tested StatTrek Porém Na Dash Você vai conseguir Essa skin Por R$18,75 Óbvio que aqui A margem de desconto Está menor Por quê? Porque a demanda Dessa skin Rapaziada É extremamente alta E é assim Que funciona o mercado Mesmo assim Ainda está valendo Muito mais Na pena da Dash Lembrando que Você pode utilizar O cupom DOG Na hora que você For depositar Uma grana No site E aí Utilizando o cupom DOG Você ganha um bônus Ou seja É mais desconto Ou então Se você não faz questão De ter essa USP Com o contador de kills Você pode optar Aí pela Minimoware Que na Dash Tem várias lá Anunciadas Por R$10 Enquanto na Steam O preço médio É R$11 Então repito É uma skin Que a demanda É muito maior Por isso que O desconto aí Está um pouco mais baixo Mas ainda assim São com essas Pequenas economias Que no final Você economiza muito Vamos agora Para os rifles E eu quero perguntar Depois da atualização Você está jogando Ainda de M4A1S Ou você voltou Para M4A4 Não sei Você nunca parou Com a M4A4 Ou você sempre foi Do time M4A1S Eu estava jogando De M4A1S Voltei agora Para M4A4 De qualquer maneira Estarei trazendo aí Uma opção de skin Muito legal Para cada Começando aqui Pela M4A1S Eu quero mostrar Uma skin Que ela também Se encaixa No vídeo Skins Que ninguém lembrava Que existe Porque é É uma skin Que poucos falam Sobre no CSGO Estou falando Da M4A1S Basilisco Que parece muito Uma M4A1S Vanilla Uma M4A1S padrão Porém Ela tem um desenho Ali De um dragão Cara Eu gosto muito Desse tipo de skin Eu acho Essa skin aqui Sensacional É uma skin Diferente De qualquer outra coisa Que você encontra Aí no CSGO Basicamente Os caras Pegaram aí Uma M4A1S Padrão E personalizaram Com um desenho Ali Mano É uma parada Diferenciada É uma skin Que quando Verem na sua mão Vamos perguntar Onde você encontrou Tá ligado É uma skin Diferenciada É uma skin Muito antiga Foi lançada Em novembro De 2014 Ou seja Esse ano aí Completará Oito anos E é uma skin Diferente Eu optei por essa skin Por ser uma skin Diferente E por encaixar Perfeitamente Aí nesse tema De inventário Que é um inventário Preto Você consegue Uma dessa Minimal wear Na Steam Pagando aí Pouco mais De R$26 Enquanto na Dash Você encontra Algumas Por R$22 Então tá valendo A pena E eu gosto Muito Mano É uma skin Diferenciada Eu tenho certeza Que pelo menos Nem sabia Da existência Dessa skin No jogo Cara É irada E pra quem é Team M4A4 Vai uma skin Aí Avaliada Em Ó Tomem cuidado Pra não se assustarem Com o valor R$5,50 M4A4 Magnésio StatTrek Pouco usada Né Mimal Wear Essa skin Que depois da atualização Dobrou de valor Ela era vendida Na Steam Por cerca de R$4 E agora na Steam O preço chega A quase R$9 Porém Na Dash R$5,50 Você consegue Por R$5,50 E tem algumas Disponíveis lá Então mano Não perca tempo Corre É uma skin Sensacional Quando ela foi lançada Eu me apaixonei Quem acompanha aqui o canal sabe Eu já falei sobre ela Várias e várias vezes Ela é barata Não por conta da demanda Porque a demanda É muito alta Não é a toa Que depois que Atualizou Depois que a M4A1S Foi nerfada O preço dela Mais que dobrou Ela é barata Porque a oferta Também é muito alta É uma skin De raridade baixa De raridade azul Então pô Existem várias Pelo mundo Várias e várias E várias Incontáveis Não mentira Dá pra contar sim Vou pegar esse dado Agora pra vocês Existem mais de 3 milhões 3 milhões e 95 mil E é uma skin única No CSGO Não há nada parecido Pelo menos Pra M4A4 Eu gosto muito E já que aqui a ideia É montar um inventário Preto E barato Mano Tem que ser essa M4A4 Não tem como E M4A4 Diferente de M4A1S É uma arma que você Pode pegar de olho fechado Com um contador de kills Porque caso um dia Você queira colar adesivos Em sua M4A4 O contador de kills Não vai atrapalhar Diferente Da M4A1S AK-47 Inventário preto Não tem como Não ser AK-47 Slate Que é uma skin de AK 100% preta E eu separei aqui Para vocês Rapaziada AK-47 Slate Field Tested Como uma opção Um pouco mais barata Na Dash você encontra Por R$13 Enquanto na Steam Você vai gastar Pelo menos R$16,40 Agora se você tem Um pouco mais de grana Você tem a opção De pegar a Stat Trackfield Tested Que também é muito legal É mais cara É consideravelmente Mais cara Na Dash você vai conseguir Por R$49,90 R$50 E na Steam R$61 Então dá para fazer Uma economia boa E mano O legal Da AK-47 Slate Por ser uma skin De por única Você tem Diversas possibilidades De crafts Que você pode Criar com essa skin Ou seja Adesivos Que você pode Colar na arma E deixá-la sensacional Eu inclusive Já postei um vídeo Aqui no canal Que foi super bem Vocês adoraram Dando um conselho De uma skin Única que vocês Conseguiam fazer Com menos de R$30 Comprando a Slate E quatro adesivos Extremamente baratos Eu vou deixar O link desse vídeo Aí na descrição Vale a pena Eu tenho certeza Que você Competitivo Já achou alguém Com essa skin Na mão Muito provavelmente Porque essa pessoa Viu o meu vídeo E não tinha Como ser outra skin De R$47 A não ser a Slate E aí eu trouxe Duas opções Para vocês Uma opção Mais barata Sem um contador de kills E uma opção Um pouco mais cara Com um contador de kills As duas Você encontra Lá na Dash AWP Mano Skin de Alp É sempre um pouco Mais cara E a opção Que eu trago Aqui para vocês Bem é um pouco Mais cara Mas ainda assim Vale muito a pena E eu tô falando Da AWP Redline A Alp Do Falenzão Uma skin Antiga Uma skin De demanda Altíssima Uma skin segura Então Até quando falamos De investimento Tanto a K47 Redline Quanto a AWP Redline Na minha visão São bons negócios São skins Que dificilmente Caem de valor Exatamente por serem Já antigas Consolidadas E ter uma demanda Alta e contínua Na Dash Você vai encontrar A Alp Redline Field Tested Por R$144 Enquanto na Steam Você terá que desembolsar R$178 Mano Olha a economia R$40 pelo menos Que você estará economizando E é uma skin segura Rapaziada É uma skin Que caso um dia Você precise vender Você vende com facilidade Você vende de maneira Rápida E dificilmente Ela estará mais barata Do que hoje A não ser que o dólar Caia muito E as skins são dolarizadas Mas é difícil que isso aconteça Então assim A Alp Redline Pode ir de olho fechado Além de que É outra skin Que aceita muito bem Adesivos E as possibilidades São infinitas A AWP Redline É legal Confia Feito isso rapaziada Vamos agora Para aquelas skins Que mais doem no bolso Skin de luva Skin de faca Lembrando que Não é obrigação Você ter a luva com a faca Caso você queira só a faca É uma opção válida Sua inventário Continuará sendo insano Agora Se você consegue colocar Uma luva nesse inventário Faz toda a diferença Mano Eu vou mostrar pra vocês Inclusive Eu selecionei aqui Duas opções diferentes De luva Uma opção mais cara E uma opção Um pouco mais barata Na verdade Uma opção muito mais barata Tem uma luva de R$1600 E tem uma luva De R$400 Eu garanto que as duas Ficarão insanas No seu inventário Começando pela mais cara Eu tô falando Da Sport Gloves Noctus Testada em campo Fio de Tested Essa luva Ó Só pra vocês terem ideia Praticamente todas Sport Gloves São mais caras É um modelo de luva Que as skins São mais caras Que nem uma Caramba De uma M9 Uma Butterfly Você não pode comparar Com uma Guts E uma Navadia A Sport Gloves É um modelo de luva Que caiu no gosto Da comunidade Enfim A Noctus Você consegue lá na Dash Tem duas Nesse exato momento Anunciadas Por R$1600 Sendo que na Steam Pra você comprar Essa luva Você terá De desembolsar aí De R$1.900 Até R$2.100 Então Pô É uma economia aí De mais de R$500 Facilmente comprando na Dash E é uma boa oportunidade Né Então Caso Alguém Tenha interesse A Noctus Ó Uma boa É sensacional É uma luva Muito preta Mas é muito preta Mesmo E a opção mais barata Que eu trago para vocês É um modelo de luva Diferente São as luvas Da Operação Broken Thing Operação de Dezembro de 2020 Que no caso É a luva Abocanhada Unrid Na Steam Elas variam aí De R$480 A Quindos e Pouco Na Dash Tem 5 disponíveis Por R$399 E agora Vem a pergunta Cachorro Qual faca Eu escolho Para esse inventário O modelo da faca Em si Vai muito do gosto De cada um Por isso Eu não selecionei Nenhuma aqui nesse vídeo Porém A skin que eu aconselho É a Black Laminate Se você quer uma Black Laminate Para Baioneta Para Flip Para Falco Para Butterfly Mano Vai depender Do seu gosto E do seu poder aquisitivo Lá na Dash Você encontra várias E de verdade Qualquer uma Deixará esse inventário Insano De verdade Qualquer uma Qualquer uma Essa Shadow Daggers Aqui por exemplo Pô R$350 Tá 22% off Tá valendo muito a pena Flip é sensacional Vocês sabem como que eu amo flip Outra opção São as facas brasas Que são mais baratas E também combinam muito Com esse inventário Principalmente Se você optar Em ter a luva mais barata A luva da Operação Presa Quebrada E pra quem tá duvidando Que esse inventário Ficaria insano Eu vou mostrar agora Pra vocês Tchau 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 E rapaziada Eu comprei Alguns desses itens E esses itens aqui Eu comprei Pra sortear pra vocês Então nesse exato momento Lá no Instagram Da Dash Será um post Sobre né Esse inventário preto Barato Então é só vocês irem Lá no Instagram Da Dash Seguirem o perfil deles E comentarem Na última foto Nesse post Hashtag Vim pelo cachorro Curte o post Comenta lá Hashtag Vim pelo cachorro Daqui uma semana Iremos sortear E alguém levará Todo esse inventário Preto Apenas sem a luva E sem a faca Mas Glock Digo USP M4 Mano Vai ter tudo Fechou? E é isso aí rapaziada Eu achei esse inventário Sensacional De verdade Comprem lá na Dash Quem quiser vender Mas quem anuncia lá também É prático É rápido Vale a pena E passe aqui Todos os dias No canal Às 14h19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí mano Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Do canal Que eu vou Terceira e sete Fá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí